Bom dia! Que Jesus brilhe dentro do seu coração e te abençoe com um dia cheio de amor. A gratidão é o que nos mostra como a vida é boa e que abre espaço para coisas melhores chegarem. Respire fundo, sinta o vento bater no rosto e acredite que Deus está ao seu lado, acompanhando-o hoje e sempre. Que a cada amanhecer tenhamos mais motivos para sorrir e memórias para guardar. Bora viver com toda motivação que há em nossos corações. Bom dia!